Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vinda a este canal. Como você viu no título desse vídeo, hoje eu vou mostrar como eu fiz um porta-ovos. Eu não sei você, mas eu sempre achei ovos aparentes assim na cozinha, coisa mais charmosa que tem. E eu tenho a sorte de aqui em casa todo mundo amar ovo, principalmente as crianças, né? Ovo frito, ovo cozido, pão com ovo, ovo de tudo que é jeito. Então sempre tem bastante ovo aqui em casa e eu resolvi fazer um lugar bem charmoso para eles ficarem. Vou te mostrar tudinho como eu fiz. Basicamente, eu peguei quatro pedaços de madeira e montei uma espécie de caixote aqui. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo. Mas você vai entender que essas medidas que eu usei foi totalmente proposital. Porque eu vou usar uma moldura, já vou dar o spoiler aqui. Eu vou usar uma moldura que eu já tenho pronta para fazer a porta desse meu pequeno armarinho. Para eu unir essas três madeiras e o fundo, que é aquela que está ali embaixo, eu estou usando cola para madeira e parafusos. Para colocar o parafuso, eu fiz antes o pré-furo. Eu achei importante para não correr o risco de rachar essa madeira. Unir cada parte com dois parafusos. Então, uma dica é sempre usar uma broquinha que é um pouco mais fina do que o parafuso que você vai usar. E o parafuso, claro, tem que ser mais fino, bem mais fino, do que a espessura da madeira. Eu fiz esse projeto utilizando essa madeira aqui que é grossa, né? Uma tábua grossa, porque era a única que eu tinha por aqui. Mas ficaria muito bom e eu acredito melhor até com uma madeira um pouco mais fina, né? Uma tábua um pouco mais fina. Não tinha necessidade de ser tão espessa. Mas como era o que eu tinha por aqui e eu aproveitei uma única tábua para fazer tudo isso. Então, bora lá dar continuidade nesse projeto que eu acho que vai ficar bonito. Repara aí, então, que eu fiquei com um U aí, uma espécie de U. E esse meu fundo, que é a medida da tábua menor, ela vai entrar aqui, ó, entre as duas, bem rentes. Vou colar da mesma maneira e parafusar tudo isso. Repara aqui que na parte de trás a minha tábua faltou um tiquinho ali para ficar do tamanho das outras. Mas isso por quê? Porque eu estou fazendo reaproveitamento de madeira por aqui. Então, eu peguei essa tabuinha e só a tia minha que eu tinha ela por aqui. E eu vou colar ela aqui para conseguir chegar mais próximo do nível dessas duas aqui que são da lateral, ó. Eu acho que deu certo. E para a parte de cima do meu armarinho, eu poderia usar a mesma madeira se eu tivesse mais dessa tábua por aqui. Mas eu não tenho. Então, eu vou reaproveitar aqui essas tabuinhas que são de estrado de cama. Eu encontrei um dia na rua, já fiz um projeto aqui com ela e ela foi desmanchada porque era o meu antigo porta-chaves. Eu desmanchei e estou reaproveitando aqui. Ela já tem essa tinta gasta que eu vou aproveitar e deixar assim mesmo. Fixei cada tabuinha com dois parafusos, um de cada lado. E agora sim eu já tenho uma caixa pronta por aqui. Agora eu vou usar a esmerilhadeira para tirar essas rebarbas aqui, essas farpas e deixar essa caixa bem lisinha. Para isso eu vou usar o disco flap, já que eu tenho que desbastar bastante essa madeira aqui para ajustar o corte, na gramatura 120. Com a peça toda lixadinha, eu vim com uma broca grossa o suficiente para fazer um furo aqui e encaixar esse cabideiro. Porque ele vai se transformar no pé da minha peça. É uma pecinha que eu comprei em loja que vende puxadores. Poderia também ser um puxador. Eu acho até que ficaria mais legal com um puxador. Está vendo um que está aqui, ó, no lado? Então. Mas eu não tinha quatro. Eu tinha só três e não ia dar certo. Então eu tive que usar esse menorzinho. E o furo tem que ser exatamente do mesmo tamanho para ele entrar bem justinho ali. Eu coloco então um pouco de cola para a madeira. E vai ficar preso mais pela pressão do que outra coisa. E é essa moldura aqui, já com essa telinha de galinheiro, que vai ser a porta do meu armarinho. Eu vou usar esse pedacinho de madeira aqui para delimitar até onde essa porta vai entrar. Além da cola, eu usei também um parafuso para fixar melhor essa travinha. E agora eu venho aqui com a minha porta para fazer uma medida de onde eu vou colocar as dobradiças aqui do outro lado. Lembrando que essa porta é uma moldura que eu já tinha por aqui. Eu estou reaproveitando. Vou te mostrar daqui a pouquinho como é que eu fiz para fixar essa telinha de galinheiro nela. Eu usei essas mini dobradiças, eu comprei pela internet, no mesmo lugar onde eu comprei o puxador, que eu vou usar aqui também. Eu acabei tendo que quebrar ela para ela poder ficar mais adequada aqui para a minha peça. Mas eu achei que combinou super. Eu ia inicialmente colocar umas de ferro normal, mas essa daqui eu achei que deu um charme a mais. E aqui dá para perceber bem como é que eu cheguei nessas medidas para o meu armário. Olha lá a minha moldura dentro da caixa. Está vendo o tamanho? Ficou bem certinho. A moldura cabe exatamente dentro da caixa com uma pequena folga. E por que eu parti da moldura pronta? Porque a gente economiza muito trabalho desse jeito. Já que a gente não precisa fazer corte em ângulo, não precisa montar isso aqui, né? E eu também não tinha madeira ripinhas para fazer essa moldura. Então, eu querendo fazer esse porta-ovos, eu parti daquilo que eu tinha. Então, as minhas medidas todas surgiram dessa moldura aqui de madeira que eu já tinha, que é um porta-retratos, né? Era um quadro. E aí eu coloquei essa telinha de galinheiro e depois vou mostrar direitinho. Está vendo esses palitos de sorvete aqui? Eu coloquei eles para jogar a minha porta toda para o lado direito, para me ajudar na fixação das dobradiças. Já que eu quero que essa porta abra e feche mais rente para o lado direito, para que ela fique bem justinha na hora de abrir e fechar. Gente do céu, já estou me sentindo pronta para fazer um armário. Olha isso! Bom demais ficou, gente! Ficou justo. Acho que ficou justo até demais. Vou ter que dar uma ajustada aqui. E olha que puxador mais charmoso, gente! É um mini puxador. Na verdade, eu comprei um monte desses puxadores. Eu comprei enganado. Eu comprei achando que eram puxadores grandes. Queriam dar para uma cômoda que eu tenho aqui. Olha que inocência, gente! Mas eram mini puxadores. E agora eu estou aqui inventando um monte de coisa para fazer com eles. Porque é claro que eu não vou perder, né, gente? Você acha que vou? Essa minha tela de galinheiro é plástica. E eu tinha prendido ela com grampo de tapeceiro. Só que eu achei que não estava firme o suficiente. Corri o risco dela rasgar. Então, eu usei essas chapinhas metálicas aqui, ó. Com dois furinhos para prender ela bem direitinho usando parafusos. Então, aí sim, eu achei que ficou tudo bem firme e ficou daquele jeito que a gente gosta. E com esse compensado sofrido que eu tinha por aqui, eu cortei dois pedaços que entrassem bem justinhas dentro do meu armário. E eu tenho que contar que até esse momento eu não sabia exatamente como eu iria fazer isso. Porque eu pensei até em colocar um cesto lá dentro com os ovos, sabe? Mas aí eu vi algumas ideias no Pinterest que me inspiraram a fazer os buraquinhos certinhos, como se fosse uma bandeja de ovos mesmo. E ficou um charme só. Deixa eu te mostrar. E como o corte da Chico Chico nunca fica exatamente reto, eu vou usar a esmerilhadeira com o mesmo disco flap para vir aqui corrigindo esse corte, deixando ele o mais reto possível. E também já dando um acabamento nesse meu compensado, já que ele está muito sofrido, né, gente? Com o compensado já lixado e cortado, eu fiz uma marcação ali de um espaçamento igual entre um ponto e outro. E vai caber oito ovos em cada bandeja. E eu vou ter duas bandejas dessa dentro do meu porta-ovos. Então, eu vou conseguir colocar aqui 16 ovos, mais uma cestinha que vai caber embaixo. Eu acho que é uma quantidade boa de ovos. Eu escolhi essa serracopo aqui medindo num ovo que eu tinha aqui em casa para ver qual que acomodaria melhor um ovo. E foi essa medida aqui que você está vendo na descrição do vídeo. É a medida do diâmetro da serracopo, tá? E é bem tranquilo de usar. Na parafusadeira mesmo a gente consegue, a não ser que seja uma madeira muito dura, tá? Numa madeira muito dura, vai judiar demais a sua ferramenta. Então, é ideal que seja MDF, o compensado ou o pinus, que é uma madeira mais massinha. E é muito legal ter uma serracopo ou um joguinho de serracopo, mesmo que dessa xinguiling aqui, porque essa minha é daquela xinguiling. Porque quando a gente vai comprar uma serracopo só, ela custa bem carinha, sabe? Aquelas de marcas reconhecidas e tal. Mas eu tenho essa xinguiling aqui que me atende bem. Dá pra fazer porta-temperos, porta-cápsulas de café, dá pra fazer uma porção de coisas. É bem interessante ter uma serra como essa. Gente do céu! E nesse momento a minha parafusadeira estava querendo acabar a bateria. Ai, mas eu fico tão brava quando acontece essas coisas. Ela trabalhava um pouquinho e parava, um pouquinho e parava, avisando que ia acabar a bateria de ação. Mas aqui, esse movimento de furar de um lado e do outro, eu gosto de fazer. Principalmente quando a serra já tá meio cega, porque daí vai garantir que eu tenho um acabamento melhor nesse corte circular. Eu vou ter menos trabalho de ajustar tudo isso na lixa depois. Mas olha só como que fica, tá vendo? Olha lá! Com a minha parafusadeira sem bateria, eu acabei terminando de fazer todos os furos com a minha furadeira mesmo. Ela é pesadona, sim, por isso eu não uso muito. Mas confesso que é muito mais fácil de furar, né gente? Porque a bichinha é muito mais potente, então a facilidade pra furar aqui é outra. Olha aí o movimento que eu faço. Furei um pouco, aparece o furo do outro lado, venho aqui e furo mais um pouco. Isso aí ajuda bastante no acabamento. Porque pode acontecer, principalmente no compensado, da gente ir até o final e a gente forçando demais, ele acaba soltando uma lâmina do compensado, sabe? E então chega aquele momento que ninguém gosta, que é a hora de lixar e lixar manualmente. Porque aqui não tinha escapatória, né? Eu tive que lixar mesmo, voltinha por voltinha ali, pra tirar todas as farpas, todas as regularidades, deixar tudo bem bonitinho. E essas travinhas aqui ficaria muito mais fácil se eu tivesse colocado antes mesmo de fechar a minha caixa, né? Pensa bem, com as madeiras soltas eu vou lá e já prego as travinhas. Porém, como neste canal as coisas foram nascendo e vocês veem tudo aqui, como é que as coisas foram se desenrolando, como é que eu fui inventando, criando a peça. Então é aí que eu fiz. Nesse momento é que eu coloquei as travinhas aqui, depois de colocar as minhas bandejas e ver a altura entre uma e outra que eu queria. Aí sim que eu vim com as travinhas e fixei aqui primeiro com cola e depois todas elas com preguinhas. Olha lá que já dá pra ver a boniteza que tá ficando, gente! Meu Deus do céu! Tudo com madeira reaproveitada. Eu não tô nem acreditando que isso aqui tá dando certo. Ó, a bandeja, que é essa que tem os furos, ela tem que ficar apoiada nas laterais e no fundo. Então eu vou colocar mais uma travinha aqui, ó. Então ficou assim, ó. Uma trava em cada lateral e uma no fundo. E o espaçamento entre uma e outra é o suficiente pra altura do meu ovo ali, pra que eu pudesse pegar com facilidade. E já com o armário pronto, eu resolvi colocar esse meu galo aqui. É um recorte que eu vendo lá na loja. E eu só furei ele aqui, vou colar com cola pra madeira e fixar com parafuso em cima do meu armário. Então quem já comprou esse galinho lá da loja, já pode usar. E quem não comprou, pode cortar. É só ter uma tico-tico, porque o molde eu vou deixar disponível aqui no link, na minha pasta para imprimir lá do Pinterest. Combinado? Eu achei que ficou uma lindeza esse galo cuidando dos ovos. Eu poderia ter pintado a minha peça, poderia ter escurecido a madeira. Mas, gente, eu gostei tanto dessa mistura de madeiras aqui, que tem madeira de todo tipo. Então eu só peguei esse bloco de cera aqui. Aqui eu tô usando aquela cera pra chão mesmo, a cera canário. Tô usando dessa cera pra passar aqui, ó, em abundância sobre essa madeira. Porque tem essa madeira da estrutura mesmo, ela é toda uma madeira crua, né? Não tem nenhum tipo de selador, nem nada. Então eu tô passando ela diretão aqui, depois vou dar um lustro. E é assim que eu vou deixar. Já vou te mostrar como é que ficou isso lá na minha cozinha. E tá aí, gente, o meu lindo armarinho porta-ovos. Eu fiquei apaixonada por ele, eu não preciso nem dizer, né? Eu espero que você também tenha gostado, que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí e fazer um lindo porta-ovos também pra sua casa. Lembrando que as medidas e o molde do galo tem aqui na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer todo o possível pra responder. Se você gostou, deixa o seu like. Não deixa de comentar, porque eu amo interagir com vocês aqui. E se puder, compartilha também, porque não, não é mesmo? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E se você gostou, deixa aí nos comentários. E se você gostou, deixa aí nos comentários.